Deixa eu mostrar pra vocês a zona aiada que tá aqui. Tem um monte de louça aqui, ó. Tava terminando de escorrer pra me poder guardar. Aí, gente, aqui, ó, estão umas coisinhas que a gente foi no mercado. Eu fiz uma compra de reposição. Então, essas coisas aqui, tá aqui pra me guardar. Já guardei algumas coisas, mas faltam outras ainda. Ali, ó, tá uma bagunça de louça. Tem louça pra lavar, louça pra guardar. Aqui, ó, também, as coisinhas também que eu comprei no mercado. Ó, aqui tem papel toalha. Tem, deixa eu ver. Tem papel higiênico. Aqui tem leite. Todas essas coisas eu deixei aqui que a gente chegou ontem à noite. E aí a gente só colocou aqui pra eu poder arrumar hoje. Aqui, ó, comprei uma escova de cabelo. Tava precisando trocar a minha. Aqui tem presta barba. Aqui tem shampoo e condicionador desse Euseve que eu uso. Aqui tem o amaciante da IP. Comprei esse creme aqui, ó. Comprei esse creme de hidratação também da Euseve. Esse creminho aqui da Scala. Um desodorante. Comprei detergente também da Mino Ano, que é o que eu gosto, vocês sabem. Comprei cinco. Comprei esse pacote aqui que tava um preço bom da Tia, que são de R$2,400, ó. Bombril também. Cloro eu comprei três, ó, esses três aqui. Desinfetante eu comprei esse. Sanol, ó, comprei dois, como chama, vinagres de álcool, ó, dois. Comprei esse daqui também, ó, Lisoclin. Comprei esse daqui da UOL, ó. Esse cheirinho aqui, UOL Perfumes. Comprei Listerine. Comprei álcool perfumado. E esse daqui também da UOL. Aí eu tenho que guardar essas coisas tudo. Ó, gente. Aqui, ó, vocês vão notar que tá mó bagunça aqui, ó. Que é tudo que eu vou organizar também. A gente tá arrumando aqui, ó. A gente vai, tirou a moldura que era dessa porta, pra ela poder abrir mais, sabe? Aí a gente vai vir com o acabamento aqui ainda. A gente tá fazendo isso. Essa semana a gente vai fazer isso. Pra finalizar aqui o acabamento da porta. Que a gente tá finalizando. Aqui minhas plantinhas, né, tava aguando elas. Aqui a máquina já tá com roupa. Que eu vou colocar roupa pra bater. Aqui eu tava guardando as pastas de dente, sabonete. Guardar também os paninhos. Ó, que eu deixo aqui dentro também. Paninho que eu uso pra fazer limpeza, tirar pó. Aí, ó, põe as paninhas aqui também. Ó, põe as paninhas aqui. Pasto de dente, sabonete, dentro. Dentro dessa caixinha aqui. Aqui, ó. Vou organizar os produtos de limpeza aqui. Deixar tudo arrumadinho. Eu só tava com isso aqui, ó. E por isso que eu tinha que repor, comprar algumas coisas, né. Aí eu vou colocar aqui tudo arrumadinho agora. E aí já já as coisas se ajeitam. Aqui também, ó. É coisa pra lavar roupa de cama. Tem sacolinha pra guardar. Algumas coisas pra guardar. E aí já que eu ajeito tudo aqui. É que eu deixei tudo assim. Porque como eu já vou organizar as coisas aqui dentro do armário, eu já organizo. E aí já livro a bagunça. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí aqui tem uma costa dessa bolachinha aqui, ó. Bem gostosinha. Bem salgada. Aqui a gente já até abriu algumas coisas. Guardou algumas coisas aqui. Não deu pra mim guardar tudo. Que aí eu deixei mesmo pra gente ajeitar hoje. Essa bolachinha aqui, ó. Da Vitarela de Água e Sal. Dois pacotes a gente já abriu porque a gente já comeu um. A gente gosta bastante. Clube Social também. Essa integral aqui eu gosto bastante também. E essa daqui, Maisena também da Vitarela. Eu gosto bastante, gente, das coisas da Vitarela. Aqui tem um pacotinho de batata palha. Macarrão Dona Benta. Tem um espaguete. Tem um parafuso. E eu comprei esse daqui também, ó. Que eu tô tentando fazer uma sopinha. Comprei um desse. Filtro, né, de papel. Aqui tem um torcida. Aqui tem um chocolatinho também, ó. Aí um azeite desse da Maria. Esse vinagre aqui de maçã. Bisnaguinha também, ó. Mas a gente já abriu. Um pão de forma. Aqui tem biscoitinho de povilho, que eu gosto. Bolachinha. Ó, essa daqui e essa. Tem um sazão aqui que eu falo que eu sempre gosto de ter. Dificilmente eu uso, mas é bom ter em casa. Aqui tem açúcar. Três pacotes de açúcar. Esse orgânico aqui, que a gente só usa esse, ó. Esse açúcar orgânico, a gente só usa esse. Três pacotes eu peguei. Tem café forte também, que a gente gosta bastante aqui. Três pacotes. Três pacotes de arroz. É mais uma compra de reposição. E também tem as coisas de geladeira. Mas as coisas de geladeira a gente já meio que já guardou aqui, ó. Creme de leite, suco. Algumas coisas que a gente já guardou aqui. Tchau, tchau. 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 Só que aí futuramente é um vidro que vem aqui em cima, tá? E tava ajeitando aqui, aí já já eu venho aqui pra limpar. Vou tirar essa toalha, limpar direitinho. Aqui já dei início, né, a começar a lavar a louça. Vocês pensam que é só isso? Claro que não, né? Olha o tanto de louça que tem aqui ainda. Aqui tem um franguinho que eu tirei, é um franguinha passarinho que depois eu vou fazer. A louça, ó gente, toda aqui ainda. Aqui, gente, a gente produz bastante louça. Não sei aí na casa de vocês, mas aqui a gente sempre tem... Nossa, tem panela com óleo, tá uma bagaceira, gente. Mas foi da comida que a gente tinha feito antes. Aqui a gente produz bastante louça, porque aqui a gente cozinha bastante, né? Que a gente gosta de fazer, né? Comidinha e tudo mais. Então a gente cozinha muito, então produz bastante louça mesmo. Então louça aqui em casa, minha filha, é o que mais tem. Todo dia, o tempo todo. E glória a Deus por isso, né? E como eu disse, a gente produz tanta louça suja assim, porque a gente cozinha bastante, né? A gente sempre tá fazendo uma comidinha, alguma coisa. E glória a Deus por tudo. Deixa eu continuar aqui, ó. Pia da Amazônia, eu preciso, gente, pegar esse fogão, ó. Preciso dar uma boa limpada nele. Olha a panela, ó. Toda gordurada. Que eu acho que meu marido fritou não sei o que aqui. E vou deixar bem limpinha, porque mais tarde ainda eu preciso fazer comida novamente. Vou fazer um franguinho cozido, gente. Eu amo franguinho cozido, sabe? Com umas batatinhas, bem gostoso. E aí eu dou continuidade aqui. O chão também vai precisar dar uma boa limpada. Tô com roupa na máquina também, tá batendo. Lavanderia, ó. Tá aquela zoninha básica que é das coisas que eu tirei pra lavar, né? Então, aqui ó, tô com roupa na máquina. Agora eu tô batendo cobertas, né? Cobre leito, lençol, essas coisas. E é isso aí, gente. Bora lá. Essa é uma dica pra quem ainda não sabe, tá? Passar o bombril, ele seco nas tampinhas. Do fogão do cooktop é ótimo, gente. Pra limpar, tirar aquelas manchas de gordura. Ele tira muito melhor assim a seco do que ele molhado, tá? Aí quanto mais você passa, mais sem manchinho ele vai ficando. É ótimo. Então se você não sabia dessa dica, já pega ela aí. E a니까 até ela. Abora como pubertas ficar, né? E a nós seria mais simples, né? Assim, todos? Pra limpar, van, vai. Maestro em Sales Punch. É feito um fito? Opa? Vamos lá. Tchau. Tchau. Gente, ó, voltamos aqui. Já coloquei ali a airfryer no lugar, dei uma boa limpada, gente, como vocês viram aí. Limpei azulejo, cooktop, limpei aqui as bancadas. Ali, ó, tá o montarelzinho de louça. Eu sempre costumo guardar a louça, né? Sempre costumo guardar a louça, porém eu não guardo na hora. Eu lavo a louça, deixo ela escorrendo, vou fazendo sempre outras coisas, é o tempo dela escorrer bem, fica quase seca e depois eu guardo. Aí também limpei a pia também, tô esperando ela dar uma secada, depois eu venho, gente, guardo a louça, deixo as coisas ajeitadinhas, bonitinhas, seco, né? Fica tudo certo. O chão, aqui agora tá bem sujo, agora eu vou pegar esse chão, ó. Tá bem sujo aqui, não dá pra ver, nem vocês sabem que na cama não dá pra ver muito bem. Mas vou pegar, dar uma boa limpada, uma boa esfregadinha nele. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. No último vídeo eu tinha mostrado as novas banquetas, né? Ó que coisa linda que ficou aqui na mesa. Já tirei o plástico aqui da mesa, né? Pra dar uma limpada, tudo certinho. Aí a gente não tinha montado todas elas, né? Aí a gente já montou e a gente amou. Ó, a gente, como eu tinha falado, a gente comprou quatro, né? Mas ainda a gente vai comprar mais. Ó a sujeira, releva a sujeira que o chão tá todo sujo, ainda não limpei, tá? Então, ó, ficou bem bonitinho, irmão. A gente amou. Ó, ficou uma bênção. Ó que bonitinho. Ficou uma graça. Os bois e rei, né, que vocês tinham visto, que a gente tinha colocado. Estão tudo bem combinadinho. Ficou uma graça aqui na composição aqui da sala de jantar, sala de estar, cozinha. Tudo integrado aqui, né? Que nem a nossa casa aí, que a gente ama esse ambiente todo aberto, né? E, ó, aí ficou assim. A gente vai comprar outras depois, né? Mas, por enquanto, já tá as quatro aqui, ó. Tá montadinho e ficou uma graça. Deixa eu sumir e volto. Tava aqui, aspirei a casa toda. O aspirador tá ali. Aproveitei o aspirador pra aspirar a casa toda. Aspirei o sofá. Tava passando também uma buchazinha que eu gosto sempre de passar, né? Com água, álcool e amaciante. Eu gosto sempre de passar também no sofá. Eu aspiro bem, passo pra tirar sempre o pozinho, né? Aí eu deixo ele arejando aqui, ó. Vai secar. E agora eu vou começar a limpar o chão. Aproveitei que eu tinha que aspirar aqui, ó. Já aspirei a casa inteira, os quartos também, tudo. E agora eu vou vir limpando o chão pra gente finalizar aqui. Ó, o sofá tá assim, ó. Que eu passei a buchazinha, né? Mas tá arejando já, já seca rapidinho. Aí volta a cor dele normal. E é isso. O sofá tá assim, ó. Ó, gente. Hoje eu não tô esfregando o chão com a vassoura, porém eu tô esfregando com um pano. Aí eu fiz uma água aqui, ó. Como vocês sabem, é o que eu sempre uso, tá? Com detergente e vinagre. Então eu tô passando aquele pano bem passadinho, né? Vou passar aqui algumas vezes, deixar ele bem limpinho. Depois eu só venho com o cheirinho passando. Hoje eu não quis passar a vassoura, porque minhas vassouras... Eu preciso comprar a vassoura nova, gente. Minhas vassouras já deu o que tinha que dar. Então eu não vou passar elas aqui hoje. Aí eu tô passando o pano, sabe? Mas eu vou passar bem passadinho. Esfregando bonitinho. Depois eu venho com o cheirinho. E aí fica tudo limpinho também. Ó, gente. Essa parte aqui já tá limpinha. Já passei o cheirinho pra finalizar também. Aí depois que eu passo, né? O pano bem passadinho, a vassoura, né? Com detergente e o vinagre, né? Aí eu finalizo depois com o cheirinho, que eu gosto muito desse aqui da UOL. Ou esse roxinho, aquele vermelhinho. Só uma delícia. E álcool, né? O álcool ele deixa o porcelanato brilhoso, seca rápido e não deixa mancha. Então eu gosto sempre de finalizar assim. Limpo, né? Primeiro detergente, vinagre. No caso aqui do meu piso, que é esse tipo de porcelanato aqui. Que é o porcelanato polido, tá? Foi a maneira melhor que eu achei de limpar ele. Então eu acho que fica bem limpinho, bem brilhoso. O rejunte limpa muito, tá? Aí aqui eu faço dessa forma com esse tipo de piso que é o meu aqui, tá? Detergente e vinagre. Além do rejunte ficar branquinho, o chão fica brilhoso, fica bem limpinho, sabe? E depois só passo um cheirinho com álcool pra poder finalizar, pra ficar um cheirinho gostoso. Secar rápido e não ficar mancha, tá? Bom dia, hoje tem manutenção, gente, ó. Um beijo, 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 um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, 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 um beijo. Oi, oi, gente, aparecendo por aqui. Pra finalizar o vídeo com vocês, então hoje, dei aquela geral como vocês viram, né? O vídeo ficou até longo, eu acho, acho que até vai ficar um vídeo longo, mas tá tudo certo, que eu tinha bastante coisa pra gravar. E olha, né, gente, vocês sabem, né, que a gente faz muita coisa durante o dia e eu gravo só o básico ainda pra vocês, né? Mas vocês sabem, vocês mulheres sabem que é correria mesmo Que é bastante coisa pra fazer E glória a Deus por tudo Vou finalizar aqui então pra vocês Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como que ficou Tudo bem limpinho Hoje eu coloquei o tapete Fazia um tempão que eu não colocava o tapete Coloquei as almofadinhas Dei aquela geral mesmo, tá? Aí vou mostrar aqui pra vocês como que ficou Ó gente, então hoje eu coloquei o tapetinho Fazia tempo que eu não colocava esse tapete Porque como faz muito calor Nesse tempo de calor Eu não gosto de estar colocando tapete assim na sala não Gente, na cozinha eu ainda até coloco Agora na sala eu não gosto não Porque eu gosto que fica mais fresquinho Parece que a gente põe tapete A casa fica quente, né? Aí coloquei aqui as almofadas Como vocês viram Fazia tempo também que eu não colocava essas capinhas Aí coloquei as capinhas Deixei tudo limpinho ali A amora tá ali Comendo o ossinho dela Vocês veem que é uma briga, né? Pra colocar o tapete aqui Não deixa Eles não deixam colocar Aí fica bagunçando Demora um tempão pra conseguir esticar o tapete Porque eles ficam em cima É que nem quando vai esticar lençol na cama, né? Esticar lençol na cama Que é uma briga Que eles não deixam não Eles ficam brincando Que é brincar justo Na hora que a gente tá fazendo as coisas Aí pra cá, ó Lavei, né? O chão Como vocês viram Ele ficou bem limpinho Ó a outra ali, ó Onde vocês olham aqui tem bicho, gente Onde vocês olham aqui Tem um bichinho no canto Aí coloquei aqui o vasinho Eu troquei esse vasinho aqui Que é o vasinho que eu tenho Eu só troquei de vaso Mas ele tá aqui por enquanto Ó Limpei a mesa Tudo branquinho Tudo limpinho A cozinha também Vocês viram, né? Que eu limpei Dei aquela geralzinha também Tem alguns detalhes ainda, gente Que eu tenho que fazer Mas não vai ser hoje Porque Cansei Fiz bastante coisa Nesse meio termo aí Eu até parei pra fazer almoço Nem mostrei pra vocês Mas parei Fiz almoço Almocei Depois voltei A rotina é longa aqui Vocês sabem, né? E aí, ó Pia limpinha Como eu falei pra vocês Deixa a louça escorrendo Escorreu Depois eu pego Guardo, né? Pra louça ficar Pra louça Pra pia ficar sempre limpinha Porque eu não gosto De louça na pia, não Aí, ó Tudo limpinho Como vocês viram O tapete aqui do chão Não vou pôr Porque tá tudo pra lavar Então hoje não tem tapete Na cozinha E é isso aí, gente Bom, gente Então foi isso Finalizei por aqui Como eu disse Nesse meio tempo A gente tá fazendo Tanta coisa no dia, né? E ainda eu tenho Algumas coisas pra fazer ainda Mas não vou gravar Pra vocês, né? Que são coisas aleatórias E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Peço que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Se você parou aqui De paraquedas Caiu de paraquedas aqui Seja muito bem-vindo É sempre uma bênção Te receber Só não esquece, né, gente? Chegou até o final do vídeo Deixa aquele like Compartilha Segue lá no Instagram também Deixa bastante comentário Eu gosto sempre de estar Lendo o comentário de vocês E eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, gente E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!